Se atire a primeira pedra, quem nunca fez uma sacanagenzinha lá nos anos 80 e 90 quando a gente fala em jogar videogame? Vai, você pelo menos uma vez na vida deve ter deixado seu irmão pensando que ele tava jogando ou você foi na banca de revista pra dar uma lida naquela revista pra ver um truque sem comprar aquela revista ou até trocou aquele chip naquela fita lá, hein? Se essas lembranças fizeram parte da sua história fica com a gente até o fim desse vídeo que eu tenho certeza, você vai curtir muito Eu sou o Kleber, seja bem-vindo, você tá no canal da Warpzone A sacanagem mais clássica que a gente tinha era o segundo player, quando era nosso irmãozinho ou um primo, alguém mais novo você dava um controle pra essa pessoa jogar e aí esse controle não tava ligado no console, no videogame É ou não é verdade? Muitas e muitas vezes a gente tava lá curtindo uma jogatina em casa aí você tinha um irmão mais novo um irmão ou uma irmã, um priminho, seja lá e aí você tava lá, aí a mãe chegava e falava assim Oh, deixa ele jogar com você Aí você falava assim Mãe, é Chrono Trigger aqui, mãe Ela, que Chrono o quê, menino? O que é esse negócio aí? Você falava Mãe, não tem como jogar de dois Oh, mas pode deixar o seu irmão jogar também Aí você falava E agora? O que você fazia? Tava lá jogando Mesmo se fosse de luta, vai? Um Street Fighter Você tava lá jogando Pô, vou fazer final com esse negócio aqui Colocar meu irmão pra jogar Meu vizinho, minha priminha Vai me atrapalhar Você ia lá Não, então toma aqui Fulano, ó Esse é o controle, ó Dava o controlinho pra pessoa lá Não ligava, né O controle no videogame E ele ficava feliz da vida lá Jogando com você Mal sabia que ele nem tava mexendo O personagem Às vezes Um ou outro que era mais espertinho Chegava e comentava Falava assim Oh, mas Sou eu mesmo que tô mexendo? É, claro que é você Você falava É você sim Joga aí comigo Ou, digo mais Será que foi você O segundo jogador? Fala aí pra mim nos comentários E uma outra sacanagem Que a gente fazia Com uma frequência muito grande Era a seguinte Chegava aí uma visita Vinha um vizinho Um primo distante Uma tia E aí trazia filho, filha E tal Molecada na sua casa E queria jogar com você Aí você chegava E fazia o seguinte Tava jogando Oh, vamos jogar junto E tal A outra pessoa O filho da vizinha ali O filho da visita Chegava e falava Oh, vamos jogar junto Você falava assim Não, ó Eu tenho que desligar agora Porque minha mãe fala Quando esquenta Eu preciso desligar Pra deixar um tempo Pra não queimar Fala aí pra mim Vocês com certeza Já usaram essa desculpa Essa de Oh, tá quente demais Ou o videogame Ou a televisão E aí minha mãe Pede pra eu desligar A pessoa ficava Com aquela cara assim De Pô, não acredito É isso mesmo? Pra você Você não ia jogar também Mas às vezes Era melhor você Não jogar Do que correr o risco De ter aquela visita Podendo quebrar O seu controle Então Essa desculpa Essa sacanagem aí A gente usou bastante E uma das sacanagens Mais clássicas Que a gente teve Lá nos anos 90 Com relação A videogame E locadora Foi a troca De chip Pô Isso é sacanagem demais É roubo Gente Acontecia muito Pra galera Que é de época Com certeza Vocês vão lembrar Junto comigo Disso daqui Quem não viveu isso Para aí Já presta atenção Isso foi feito Com frequência Algumas pessoas Iam na locadora Chegavam lá Alugavam uma fita Levavam pra casa Tavam curtindo E antes de entregar Essa pessoa pegava Trocava o chip Da fita Que tinha alugado Por outro chip Às vezes Não funcionando Ou um jogo pirata Ou até um jogo Que você tinha Mas você não queria mais Colocava no lugar Daquele que você Tinha alugado E entregava Essa fita aí Quando que o dono Da locadora Ia perceber Esse negócio Só quando Outra pessoa Fosse alugar Aquele mesmo jogo Lá E aí ficava Naquela dúvida A pessoa alugava Chegava em casa Via que não era Aquele jogo Aluguei Super Mario E o que que tá Aparecendo aqui pra mim Top Gear Pirata Que que é isso A hora que você Abria o chip ali Você via que era Um chip pirata Mas não era Esse Super Mario Aqui Eu aluguei Super Mario Quando você ia ver Você tava lá Na locadora Comentando com o dono Cara aluguei aqui Super Mario Mas eu tô jogando E é Top Gear Nesse momento O dono da locadora Ficava naquela dúvida Quem trocou Essa pessoa Que tá reclamando Ou a última Pessoa que alugou Olha só que dificuldade Que batata quente Que tava na mão Do dono da locadora Então isso acontecia Bastante A sacanagem De trocar chip Nas fitas de locadora É uma das mais clássicas Dos anos 90 Ainda em locadora Tinha outra sacanagem Que a gente fazia também Essa não prejudicava O dono da locadora Mais ou menos Que a gente fazia o seguinte Sexta-feira É quando a gente ia Alugar a fita Certo? Na maioria das vezes Porque as vezes Quando se a gente fosse Alugar mais A gente alugaria Já na quinta-feira Porém A gente passava lá E muitas vezes Já tinha sido alugado Filezão A galera já tinha Levado pra casa Mas o que a gente fazia Algumas locadoras Pra gente alugar Era na base Da fichinha Você entrava na locadora Ia lá no salão Vendo né As prateleiras Tô vendo aqui As fitinhas Você pegava uma ficha Que tava lá Na Junto com a fita Nas prateleiras Levava até o balcão Essa fichinha Falava Vou alugar Essa fita aqui Então quando a locadora Era assim O que a gente fazia Sexta-feira agora Eu vou aproveitar E vou alugar O Sunset Riders De Super Nintendo Mas poxa Esse jogo tá concorrido A galera vai levar Será que ainda vai tá lá O que que eu fazia Terça-feira Passava na locadora Antes ou depois da escola Via lá O Sunset Riders Tava lá Por que terça Porque segunda Era provável Que ainda quem alugou No fim de semana Não tinha devolvido Então terça ou quarta Você passava na locadora Lá Tava lá bonitão Passava Via o Sunset Riders Lá Legal Dava uma olhada pra lá Uma olhada pra cá Aí você pegava a fichinha Assim E escondia Jogava ela Pra dentro Da caixinha da fita Ou colocava em outra Fita Escondia de alguma forma E ó Tchau e benção E embora Na sexta-feira Você voltava lá Olhava as fitas Que um monte de coisa alugada Mas aí você procurava A fichinha do Sunset Riders Que você tinha escondido Tirava ela lá E ia até o balcão Ó vou levar essa E tal Muitas vezes o dono Nem tinha controle De fato né Mas era uma sacanagem Isso acontecia E quantas pessoas Já fizeram isso hein Você Você mesmo Você fez isso daí E sabe outra sacanagem Que a gente fazia Com frequência A gente Tô envolvendo vocês hein Me coloca fora dessa aí Que era Vou comprar um CD pirata aqui Anos 90 Da metade pra frente A gente comprava CD pirata De Playstation De Saturno Lembram dessa? E a gente passava lá Na barraquinha Tinha lá um cara Com uma banquinha do Paraguai Vendendo ali Um camelô Aí você comprava Ó vou levar esse Esse lançamento Final Fantasy 7 Aqui com 3 discos Vou levar também Esse Resident Evil 2 Chegava em casa Se você curtisse o jogo Beleza Mas muitas e muitas vezes Coitado do dono da banquinha Você não curtia o jogo Você levou a capa Era aquela capa Toda em japonês Você não sabia o que que era Aí eu pô Esse jogo é estranhão Você voltava lá na banquinha Com a maior cara de pau Chegava e falava pro cara assim Ó não tá funcionando Coloquei no meu videogame E não rodou Aí ele falava assim Ah então pega outro jogo aí Porém Teve alguns donos de banquinha Que foram mais espertos Eles falavam assim Ah não funcionou Não tá bom Então troca por outro Do mesmo jogo Você vai ter que levar Outro do mesmo jogo Pra testá-lo na sua casa Era uma sacanagem A gente fazia sim Com frequência Outra sacanagem Que a gente fazia Com muita frequência Nos anos 90 Era A gente ia na banca de jornal Tinha lá as revistas De videogame Eu gostava de comprar todas Mas nem sempre dava Vocês sabem Em algum momento A gente deixou de ter Só a ação games E a videogame Porque Começou a aparecer A Super Game A Game Power A Super Game Power Depois tinha A Gamers Muitas outras Que surgiram aí também E aí a gente não tinha Dinheiro pra comprar todas Você tava com um novo jogo Tinha truque Que você precisava saber Como seleciono fase Como será que é o truque Aqui pra eu ter Energia infinita Aí você passava na banca Dava uma folheada Numa revista aqui Em outra ali Aí você pegava Folheava assim Pode esquecer A galera que pensa Que a gente folheava E tirava uma foto Com o celular Nem tinha isso na época Você pegava e fixava Na revista Na parte de dicas e truques Você fixava Pra lembrar Daquele negócio Depois Fechava a revista E ia embora pra casa Então tinha essa sacanagem Da gente ler Um pedacinho da revista Ver um lançamento Ou principalmente Uma dica ou truque Que você queria saber Sem comprar a revista Não tinha dinheiro Não dava pra levar Mas pelo menos Aquela dica Eu passo na banca Pra ver E falando em revista E os detonados Aquelas revistas Que a gente pegava Emprestado com os amigos Pra gente detonar um jogo Pra chegar no final De um RPG De Playstation De Sega Saturn Vamos terminar O Grandia? Vamos E vamos terminar então Wild Arms Bacana Me empresta a revista aí Cara Tô jogando aqui A Link to the Past Do Super Nintendo Tô travado Você tem uma Super Game Power Especial aí Que tem o detonado dela Não tem? Ah, tenho sim Presta ela pra mim Fechou Se levava pra casa E esquecia Nunca mais Você entregava Aquela revista lá Essa sacanagem Era de amigo pra amigo E acontecia bastante Pegou a revista emprestada Praticamente agora Ela é sua Porque o seu amigo Nunca mais ia ver Aquele exemplar E quer fechar com chave de ouro As sacanagens dos anos 90? Vamos falar de fliperama então Quantas e quantas vezes A gente tava jogando lá Aparecia lá Uma galera assim Pô cara Eu sei fazer um esquema aí Pra dar uns créditos Como assim cara? Chumbinho Eu consigo fazer um chumbinho aqui No formatinho de ficha A gente coloca lá E dá crédito Ah não Não é possível É? É sim Então a gente tinha Sacanagem No fliperama As vezes dava até dó Porque o dono Era mó gente boa O dono do boteco ali Muitas e muitas vezes Era um cara legal E aí você falava Pô mas sacanagem com esse cara Só por um crédito Mas tinha galera que fazia assim Ó Era chumbinho Pra gente colocar no lugar de ficha Era colocar uma ficha E apertar com mais força Dar uma ajoelhada aí Pra ver se dava mais de um crédito Ou chegar Tinha aquela sacanagem Que não era nem com o dono do bar E sim com quem tava jogando Se era um moleque mais novo Mais baixo que você Você chegava e falava assim E aí cara Vou pegar um round Deixa eu jogar com você Então tinha sacanagem Com o dono do bar Quando você usava chumbinho Ou com a galera Que tava jogando Se você fosse um cara Mais velho ou maior Você falava Vou jogar junto com isso daí Ou até tomava a ficha da pessoa E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Essa listinha das sacanagens Que a gente cometia Lá nos anos 90 Jogando videogame Eu tenho certeza Vocês fizeram pelo menos Uma dessas sacanagens aí Vai Eu sei que não tem só Santinho aí não Eu percebo isso nos comentários E é isso que eu peço pra vocês Tiveram experiências Com essas sacanagens Lá nos anos 80 90 Deixa pra mim aí nos comentários Fala pra mim a sua experiência Eu tô lendo Os comentários de todos vocês E respondendo Tem alguns pedidos Pra vocês aqui Se inscrevam no canal Da Warp Zone Isso ajuda demais O nosso trabalho Deixa aquele like Pra fortalecer O nosso trabalho também E continue Com a gente aqui no canal O Youtube agora Tá passando alguns vídeos aqui Sugerindo conteúdo Que talvez você ainda Não tenha visto Dá uma moral aí pra gente Continua no nosso canal Consumindo os nossos vídeos Fechou? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra você E até mais Falou! Um grande abraço pra você